Leo Santana aproveitou o dia de folga para curtir um pouco mais a filha. Confira agora alguns momentos do gigante com a pequena Liz. Eita, parece que mamãe chegou. Parece que mamãe chegou. Maldito, Jordan. E aí, não vai. Que coisa linda é essa aqui de Jordan com a balcão aqui? Que coisa linda é essa aqui? A enfermizada hoje é... Cadê o seu... 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 Hã? A rua. Aqui, ó. Ei. Ei. Cadê o dengue de papai? Cadê o chute na cara de papai? Cadê? Lá, 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 lá. Cadê? Hã? Cadê? Eita, filha. E é assim? Hein? É pra onde? Vem cá, levanta aqui. Dá o dengue de papai, dá. Levanta. 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 Cadê? 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 Cadê a coisa? Cadê? 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 Cadê a coisa vai sair? E vai ficar chutando a cara de papai assim, cadê? Ai, ai, ai Eita, ai Ai, ai Ai, filha Isso dói, filha Eita, parece que mamãe chegou Parece que mamãe chegou Mamãe chegou Mamãe chegou Mamãe chegou, papai Mamãe Olha a mamãe aí Ai, meu Deus Feliz idade Que saudade de você Esse nariz todo sujo Ajuda ali com as balas, amor Ah, vou não Achei de ele comer um quilo de carne E aí, papai Comer um quilo de carne Daqui a pouco eu pego Tá apresentando, papai Vê se parece aqui com o papai Vê se parece Parece com o papai Parece Parece com o papai Parece com o papai